E as horas 3 minutos, 20 graus aqui no centro de Porto Alegre. Olha, a notícia do fechamento da UTI pediátrica do Hospital Regina de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, foi recebida com preocupação pela Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. O motivo alegado pela instituição foi a suposta falta de médicos intensivistas. No entanto, a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul alerta para a distorção atual em relação a esse assunto. Nós conversamos agora com a presidente da Sociedade de Pediatria do Estado, a doutora Patrícia Miranda de Lago. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Muito bem. Doutora Patrícia, a preocupação é grande mesmo com relação a esse fechamento da UTI pediátrica do Hospital Regina de Novo Hamburgo. Inclusive, quero já deixar aqui claro para os nossos ouvintes e para a senhora também, que a gente tentou contato com o Hospital Regina, mas eles disseram que não vão se pronunciar. Eu queria, então, a sua manifestação aí. Olha, realmente a gente lamenta o fechamento de mais uma UTI pediátrica, principalmente nessa época do ano em que a gente sabe que a incidência de doenças frustratórias na criança é maior e essas crianças acabam necessitando mais desse tipo de atendimento, né? Mas, na verdade, o que é alegado pelo hospital que faltam pediatras no mercado não é verdade, né? No Rio Grande do Sul a gente tem uma relação de pediatra em relação à população maior do que é encontrada em muitos países do primeiro mundo, né? Então, o grande problema não é a falta do profissional, né? O problema passa por uma valorização desse tipo de profissional que tem que ser mais qualificado para poder trabalhar numa UTI pediátrica. Sim, porque a UTI pediátrica exige uma especialização. A senhora disse que os profissionais têm essa especialização. O que o hospital não está fazendo é valorizar esses profissionais para que realmente possam trabalhar lá. Exatamente, exatamente. Pela legislação de uma UTI pediátrica, a gente precisa que o coordenador dessa UTI seja um intensivista pediátrico, né? Com título reconhecido pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Pediatria e que o rotineiro, ou seja, o médico que vê as pessoas diariamente também seja um especialista. Na verdade, os plantonistas, eles não precisam ter a titulação, mas eles precisam ser pediatras, né? Esse tipo de profissional tem no mercado, né? O grande problema é que o tipo de contrato que é oferitivo muitas vezes é um contrato sem nenhuma garantia, né? É um contrato sem vínculo e esses profissionais, eles não querem, né? Depois de praticamente 10 anos de formação, trabalhar num hospital sem vínculo, sem garantia, em que o vínculo pode ser desfeito a qualquer momento. E, na verdade, é isso que está acontecendo em algumas UTIs que a gente possui, né? Sim, porque esse profissional, são 10 anos, quer dizer, ele faz o... Eu sou intensivista pediátrica, a gente faz 6 anos na faculdade, 2 anos de pediatria e 2 anos de residência em terapia intensiva pediátrica. Então, a gente, para ser coordenador ou rotineiro de uma UTI pediátrica, a gente precisa ter 10 anos de formação. Pois é, não pode ter o mesmo tratamento de um médico que recém se formou, quer dizer, realmente precisa ter uma cultura de valorização para o profissional desse perfil. E o motivo, Médica, que é importante é que, assim, para atender adulto em emergência de adulto ou numa emergência pediátrica, uma emergência de adulto ou numa UTI de adulto, o paciente, o médico não precisa ser especialista. Então, você pode acabar a faculdade de medicina, né? Você é médico e pode começar diretamente a trabalhar numa emergência de adulto. Para trabalhar em emergência pediátrica, é preciso ser pediátrica, é preciso ser titulado para a pediatria. Então, por isso que a impressão é que esses profissionais têm um número menor. Mas se a gente for ver o número de pediatras que tem no Rio Grande do Sul, ele é um número suficiente para a população. A população não é trazer mais pediatras também, como trazer mais médicos. A solução é valorizar esse tipo de profissional. É, não, é grave isso. A realidade nossa de Porto Alegre, da capital, qual é com relação ao médico intensivista? A gente tem, em Porto Alegre, tem residência de terapia intensiva no Hospital de Clínicas, na PUC, no Confeição, no Presidente Vargas e no Hospital Santo Antônio, tá? Em cada um desses locais se formam de dois a três intensivistas pediátricos por ano. Então, não é um número tão pequeno, né? Se a gente for ver que é um profissional muito especializado. Na verdade, é um profissional para trabalhar especificamente em um tempo de jato, que essa é a realidade só de Porto Alegre. Depois, no interior, em Santa Maria, Pelotas, enfim, em vários outros colos de educação, se formam em um tempo de jato. Então, o problema não é numérico. O problema é valorização. Perfeito. Porque é um atendimento muito especializado. São técnicas de terapia intensiva. que realmente precisam ser aplicadas por quem tem esse suporte avançado aí de especialização. Exatamente. Aquele caso do recém-nascido, né? Que ficou um tempo sem conseguir uma UTI neonatal para ser atendido. Aquele bebê tem uma doença no coração muito grave. E essa doença no coração, ela não pode ser tratada em outros locais que não seja uma UTI pediátrica especializada em cardiologia. Então, é um serviço muito especializado, muito interessante, que demanda não só conhecimento, mas dedicação e que precisa ser valorizado mais, né? Tem que tratar esse profissional, tem que ver esse profissional de uma forma diferente. E depois é um profissional 24 horas, né? 24 horas. É, exatamente. É, 24 horas. É, 24 horas na beira do leito, né? É verdade. Na beira do leito, ali com todo aquele suporte avançado da sedação, do quadro, né? Que são pacientes que requerem um atendimento totalmente especial. E nessa época do ano, isso é mais dramático ainda, né? Porque com as doenças respiratórias, as UTIs ficam todas lotadas, né? Então, no Rio Grande do Sul, a gente tem aqui uma taxa de ocupação das UTIs pediátricas muito variável dependendo da época do ano, né? É frasional. No inverno, sempre falta leite no estado, né? Porque os bebês, apesar de todos os cuidados básicos, os bebês continuam fazendo o próprio alíquio, que os bebês continuam precisando de ventilação mecânica, pneumonia, então uma série de doenças. E se for bem atendidos, esses bebês têm uma evolução muito boa. É importante a gente ver que, assim, a mortalidade numa UTI pediátrica, ela é extremamente baixa pelo tipo de atendimento. Esses bebês são bem atendidos e eles vão sobreviver, entendeu? Então, por isso que é uma pena, mais uma UTI fechando, e é uma pena que o motivo seja esse, né? Uma falta de valorização. Nós estamos conversando com a doutora Patrícia Miranda de Lago, que é presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Bom, essa questão agora, então, aí, do fechamento da UTI pediátrica do Hospital Regina em Novo Hamburgo, vai ficar como isso? Olha, a informação que eu tenho é que o hospital está tentando solucionar, né? O hospital está procurando formas de tentar resolver essa situação para que a UTI não seja fechada. Mas quando resolve isso? Bem como a senhora diz, essa época agora do inverno, né? Com o aumento do número de casos de doenças respiratórias. A informação que eu tenho é que a UTI não fechou as portas. A UTI continua funcionando ainda, porque tem crianças internadas lá, né? E as pessoas que trabalham lá são pessoas muito competentes. As pessoas que fazem o atendimento nessa UTI já. O problema é que não se consegue fechar a escala de plantão. E é aí por isso que o hospital acabou tendo essa... essa conduta mais drástica aí, que é uma pena. A gente, da Sociedade de Pediatria, lamenta muito que esteja acontecendo e espera que realmente o hospital consiga achar uma solução que seja boa para todo mundo. E quantos médicos intensivistas tem hoje lá no Hospital Regina? Olha, eu não sei te dizer quantos tem. Eu sei te dizer que a coordenação e a rotina tem médicos trabalhando, tem pediatras trabalhando. O grande problema é fechar a escala de plantão. Sim. Mas, assim, me parece que o hospital está tendo uma boa vontade, está procurando soluções para que não se feche mais uma ontem pediátrica, né? No Estado. Tá certo. É, não. É delicada a situação, porque a população está lá necessitando, né? E tem essa dificuldade aí, mas, bem como a senhora diz, é a questão aí de uma valorização que o profissional médico existe. É que tem essa... Aqui um parêntese, né? Tem essa política hoje do governo federal de que nós não temos médicos suficientes, que precisamos ter o programa Mais Médicos, trazendo médicos de outros lugares, como, por exemplo, de Cuba, né? Que eu acho que é um dos graves erros. E o próprio... E a gente fica aí imaginando o tipo de atendimento que a população vai receber. É verdade. É verdade. Então, é isso. Isso, na verdade, esse programa Mais Médicos, ele nos preocupa disso, né? Porque, assim, as pessoas que têm planos de saúde, elas vão continuar sendo atendidas por profissionais titulados e que a gente sabe o tipo de informação que receberam. E a gente não sabe que tipo de atendimento vai ser oferecido por essa população mais carente do interior do país, né? É, não. Isso é um absurdo. É um absurdo. Mas eu estava esses dias conversando a respeito desse assunto com o presidente da Federação Nacional dos Médicos e, está dizendo, tem 400 mil médicos no Brasil. Conversei também com o presidente do sindicato aqui, o doutor Argolo. Tem médicos também no Rio Grande do Sul. Tem médicos em Porto Alegre. Não faltam médicos no país, não. Não, Porto Alegre. Porto Alegre é um absurdo, né? A relação de médicos por população em Porto Alegre, ela chega a ser três vezes do que a gente observa em países desenvolvidos. Então, sem dúvida, o grande problema não é a falta de médicos. Tá certo. Olha, muito obrigada, doutora Patrícia. Uma boa tarde, senhora. Olha, eu que agradeço. A Sociedade de Pediatria está sempre às ordens do corpo seu, tá bom? Muito bem. Um abraço pra você. Um abraço. Presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, doutora Patrícia Miranda de Lago, preocupada a sociedade com o fechamento da UTI pediátrica do Hospital Regina de Novo Bom Borgo, não é pra menos, né? Então, nós vamos ver. O hospital está empenhado em resolver essa questão, que seja o mais breve possível, porque nós estamos vivendo um momento muito delicado, que é o inverno, com o aumento do número de casos de doenças respiratórias e que afetam, não só as crianças, mas também os adultos. O hospital está empenhado em problemas.